E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay no Fórmula 1 24, hoje o modo My Team para a gente estar correndo aqui nas ruas de Miami, grande prêmio de Miami, mais um final de semana de corrida sprint. Bom, de novidade, nada né, foram instaladas algumas melhorias aí no nosso carro, mas a Sauber e a Haas não ficaram paradas em termos de desenvolvimento, elas também trouxeram a atualização para essa corrida. Aí no campeonato, o Lando Noves lidera, Verstappen está em segundo e terceiro, nós três estamos bem próximos uns dos outros, né. Ou seja, aqui eu estou conseguindo ser o melhor do resto. Aí a gente segue com o Piastri, Leclerc, Russell Hamilton, Ricardo, Pérez, Stroll, Alonso, Gasly, Magnussen, Tsunoda, o Albon, o Ocon, o Hockenberg, o Sainz, o Bottas, o Sargent, o Zul, aliás o Sargent, Zul e o Berman não marcaram pontos ainda. Nas equipes, a McLaren está liderando, depois a Red Bull, a minha equipe vem na terceira posição, Ferrari, Mercedes, a Racing Bulls, Aston Martin, Alpine, Haas, o Ines e Sauber, ali na última posição. Então vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão do tempo. E aí chegamos, vai ter chuva só no treino livre único, né. O resto do final de semana com pista seca. Então está aqui, ó. Então vai ter aquilo que eu falei lá na China, né. Então, para esse vídeo aqui ainda, né, eu vou fazer aqui os programas de P&D no treino livre único. Aqui, como vai ser na pista seca, eu vou estar mostrando por completo o Sprint Show Out, que é o treino de classificação curto. Porque lá na China, vocês viram, foi eliminado no SQ1 e sem contar que ele ainda foi na chuva, né. Então não deu para mostrar ele como ele realmente é. Vocês vão acompanhar a corrida Sprint, o Qualy e depois a corrida. E aí, no próximo final de semana de Sprint na Áustria, né. O Sprint Show Out, eu vou mostrar apenas o final das minhas melhores voltas e o Qualy completo. Aqui vai ser o inverso, né. O Qualy da Sprint completo e o finalzinho das melhores voltas no Qualy principal. Então, vamos lá para ele. Recebam as boas-vindas a Miami, onde o sol sempre brilha. Estamos sempre prontos para o treino livre na Fórmula 1. Se o treino de hoje é o treino livre na Fórmula 1. Hoje, servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. E aí, vamos lá. Boas-vindas novamente de Miami e a classificação. Hoje, quem vai decidir o grid é a velocidade pura e simples. Mas quem será capaz de garantir a pole para amanhã? E aí, vamos então para o Show Out. Agora sim, na pista seca, né. Lembrando que, além do tempo ser mais curto, vocês viram aí, né. Lá na China, eu fui eliminado porque eu fui para a pista quando a chuva estava mais forte. Eu não consegui fazer volta quando a chuva já tinha perdido força. Mas, enfim, aqui no SQ1 e no SQ2 só podem pneus médios. Só para quem passa para o SQ3, aí sim, pneus novos. Aí, como eu disse, aqui vai ser o inverso do que eu vou fazer normalmente, né. Aqui eu vou dar prioridade para o Sprint Show Out, para ter um registro, né, de um quali para o Sprint Show Out. E lá no quali principal, né, vai ser só o finalzinho das minhas melhores voltas. Então, já temos aí o Alonso, Gasly, Norris, Sargent, que está aí o piloto da casa. Então, eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco eu estou voltando com a minha volta aqui no SQ1. Eu vou assistir aqui no SQ1. Eu vou assistir aqui no SQ1. E aí voltamos, passei para o SQ2. Fiquei ali na sexta posição com aquela volta que eu fiz. Mirei ali no cone, né. E olha, o Verstappen quase foi, hein. Os eliminados são o Albon, Magnussen, Tsunoda, Sargent, Tzu e o Berman. Então, vamos lá para o SQ2. Chegamos no SQ2. Aí sim, se eu chegar até o final, vocês vão ver, né. O uso do pneu macio. E uma coisa que eu vi, né. Vi não, está todo mundo vendo, né. E quando é final de semana de sprint no quali da sprint. Muita gente, muita gente deixa para fazer uma tentativa só no último instante. Só no último instante. Porque não tem pneu, é só um jogo de pneu. E como a gente está muito no começo. Então, não tem como fazer duas voltas de pneu. Vai estar muito gasto. Então, já tem aí o Stroll, o Alonso. O Pérez, o Ricardo. Aí o Verstappen. O Verstappen que quase foi, né. Lá no SQ1. Mas, enfim. Vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco, estou voltando com a minha volta aqui no SQ2. Então, vamos lá. Vamos lá. E chegamos ao SQ3, então consegui registrar, quer dizer, estou quase terminando, todo o quadro do Sprint Show Out, então os eliminados são o Piastri, o Ocon, o Gasly, o Ricardo, o Hulkenberg e o Bottas, então vamos lá para o SQ3. Aqui estamos, agora sim, pneu macio, e olha só o tempo, e é só um jogo de pneu, ainda estava pensando em fazer uma volta com pneu médio para ver como é que dá, mas é só um jogo, e aqui é o jogo extra que a Pirelli dá para quem chega ao Q3, então isso aqui é jogo de pneu da Pirelli, acho que a mesma coisa lá no quali da corrida principal, e mesmo assim tem gente que vai fazer a volta, né, e que provavelmente não vai fazer uma segunda volta. Olha aí o vencedor da vida real aqui, o Lando Norris, o Russell Sainz ali, olha o Stroll, aí o Alonso, e aí o Max Verstappen, então vou assistir aqui para os pilotos conseguem fazer de melhor, daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no SQ3. o temos um M3, o Vamos lá. 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 a largada da Sprint, ok, 3 posições, já escendi ali, limite de pista, opa, o começo foi ok, agora fique alerta para as ameaças ao redor, o começo é começar com o Spare, morremos não ainda, segundo, o Drs está sendo ativado nessa volta, você pode usar o Drs quando estiver a pelo menos um segundo do carro a frente na zona de Drs, ainda temos energia de sobra, use o botão de ultrapassagem, vai cair, o Drs vacilou né, já está aqui ó, a caixa de campo apresentando o desastre, mas eu vou ficar com ela, vou tirar proveito do segundo parque fechado, a fazer troca da caixa de campo, não sei né, eu acho que eu posso trocar assim antes do vale, o Sainz está fora, ficar de olho aí para ver se o Sainz não vai sofrer nenhuma punição do grid para a corrida principal, cuidado com a asa dianteira, vamos trocá-la, se sofrer muito dano, vamos trocá-la, a parte inferior da carroceria sofreu alguns danos, fique de olho nisso, dá para levar aí, aqui não é a mesma coisa no 23 né, com esse dano aí que eu tenho, era certeza que eu tinha que parar no box para trocar a asa dianteira, agora aqui não, aqui, aqui dá para levar, o Leclerc vai pressionando, buscando espaço e o, é, logicamente não rodar nesse espaço, o Leclerc vai tentar a manobra, aqui ó, e ó, deu mole, e vai pegar o DRS sonho. Qualquer errinho é a sua chance. Certo, por enquanto, mas agora podemos respirar, agora falta a outra metade da corrida, temos uma grande oportunidade aqui. Vamos voltar a pista, vamos tirar o melhor desse reinício, vamos lá. Algumas informações sobre o Hamilton, parece que tem um problema. aí, as últimas, as últimas, três voltas de sprint, eu acho que vou trocar assim a caixa de câmbio, para o quadro, para o quadro, e aí a gente teve bandeira vermelha, né, o carro que rodou lá atrás, que travou todo mundo, o Sainz abandonou. Opa! Ficar preso, hein? O velho está na ponta. O velho está na ponta. Ó, de novo, dá miliciado. O piloto da Red Bull acabou de fazer uma ultrapassagem, para assumir a liderança. e aí, o 9, aceitou. E, antes da bandeira vermelha, eu estava conseguindo manter, né, o 5º lugar. E, depois aí, da relargada, virou o tecido. E, depois da relargada, virou o tecido. antes da bandeira vermelha, eu estava conseguindo manter, né, a briga. Olha a briga. Olha a briga. Olha a briga dos pilotos da Red Bull. e aí, vai ter uma chance de ultrapassar. E aí, vai ter uma chance de ultrapassar. E aí, oi, tá. E aí, oi, oi. oi, 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 oi. oi, oi. ae, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. acho que eu vou ter que trocar assim a caixa de clave, ai o consolo não ta... eu passei o Leclerc é um deles menos esperava, lá no S é, tem ali o caminagem acima do Russell, mas ta ai, quinto lugar com isso, acaba a corrida de sprint, mas a adrenalina do fim de semana continua ainda tem a classificação, e é claro, o grande prêmio então ta ai a vitória do Verstappen na sprint, Pérez em segundo, Norris em terceiro, Russell em quarto, eu em quinto ai o Leclerc em sexto, Alonso em sétimo, e o Gasly em oitavo, completando a zona de pontuação da sprint o Hamilton que liderou, terminou até fora dos pontos e ai o Berman, terminou na ultima posição, entre os pilotos que completaram, né, o Sainz abandonou, como vocês viram antes ai no campeonato, a diferença do Norris pro Verstappen, perde apenas 3 pontos é, ai, não teve nenhuma grande mudança, né, do Piazza até o Berman nenhuma mudança, nas equipes também não mudou muita coisa a McLaren ainda ta muito na frente da Red Bull então, como eu expliquei aqui antes, né, a gente agora vai pro Qualy e ai no Qualy, vocês vão ver o finalzinho é, das minhas melhores voltas no Q1, Q2 e Q3 e a gente vai se encontrar daqui a pouco, já na corrida principal Boas vindas novamente de Miami e a classificação hoje, quem vai decidir o grid, é a velocidade pura e simples mas quem será capaz de garantir a pole pra amanhã? nossa posição caiu pra décimo oitava ae 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Fórmula 1 chegou a Flórida, estado que tem um pôr do sol maravilhoso, brisas suaves e águas quentes. Hoje será um dia de corrida fantástico no Autódromo Internacional de Miami. Com ótimas oportunidades de batalhas roda-roda, 19 curvas, 5,4 quilômetros de comprimento e com velocidades esperadas de 222 quilômetros por hora, o Autódromo Internacional de Miami com certeza vai criar oportunidades de ultrapassagem. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. O Coringa sai na pole position, à frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos... E Carlos Sainz vai largar do final do grid. David, qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? E aqui comigo na cabine dos comentaristas, eu tenho alguém em que eu me inspiro e que talvez um dia eu chegue aos pés. Anthony Davidson. Como a gente bem sabe, pilotos sempre querem saber o que se espera de seu desempenho. E neste caso específico, acho que é satisfatório. Ao que parece, as metas da equipe estão sendo atingidas. Não dá pra negar o bom momento, David. Quando você tá dentro do cockpit, é fácil pensar que tudo se resume a você e a sua carreira. Mas a verdade é que se trata de um grande trabalho em equipe. Você precisa vestir a camisa, ou melhor dizendo, o macacão, e dar tudo aquilo que a sua equipe precisa. São duas metas que precisam ser equilibradas. E tá aí ó, consegui a pole position, choveu, deixei ó, como sempre, deixo pra ir só no finalzinho. E de lá, consegui a minha primeira pole position. Já tinha vencido corrida, mas ainda não tinha pole, né? Ó, solte, sunoda, noves, piastre, ricardo. As maquilades e as racing bulls vão largar de pneus duros. E aí vamos ver como é que vai ser contra o Verstappen, né? Porque na China ficou claro, depois que ele consegue tirar o adversário de trás da zona do DRS, ele vai embora. Então vamos ver como é que vai ser essa briga. Maravilha! A volta de apresentação começa, e a empolgação tá aumentando enquanto nos aproximamos do começo da corrida. Qual equipe vai chegar no lugar mais alto do pódio? Quem vai traçar as estratégias certas pra hoje? Bora descobrir junto! É isso, né? E o Sainz foi punido. Enquanto os carros assumem as posições no grid, as equipes esperam que suas estratégias funcionem na corrida de hoje. Mas a pergunta é, quais equipes acertaram a estratégia e quais erraram feio? Como eu imaginava, pela quebra de motor na sprint, o Sainz tomou sua punição. Caiu pro último lugar do grid, né? De segundo pra último. E a minha caixa de câmbio eu troquei no parque fechado, né? Aproveitei que agora são dois períodos de parque fechado, antes do qual eu consegui trocar a caixa de câmbio. Então foi isso que eu não tomei punição. Aí, quando o Sainz alinhar, a gente vai ter a largada autorizada pra corrida principal. E aí, caiu a largada. Vamos ver quanto tempo dá pra ficar na frente do Vestapen, né? Você vê que o Vestapen já tá pressionando antes mesmo da liberação da asa móvel. Ó, já mirei no cone e já tirei. É muito difícil. E assim, se eu ver que o Vestapen já tá realmente forte, eu não vou ficar brigando no local. Deixa ele passar, vou acompanhando ele. E aí, depois, se tiver como brigar, como foi na Arábia Saudita que eu ganhei a corrida, eu vou brigar. Bom, e ir pra pódio eu acho que eu tô bem, porque o Ocon Avin Terceiro... O Ocon Avin Terceiro pode me ajudar. Se eu não ganhar a corrida, pelo menos pode, né? É válido. Aproveitar com o Novos, por enquanto... Estamos verificando o desgaste em seu motor de combustão interna. Deve começar a notar uma perda de potência. O Novos, por enquanto, traz até a luz do que eu tô tornando aqui no mapa. Olha, deixa a porta aberta o Vestapen e a Megunay passar. Olha, acho que aqui na retrofóssil o Vestapen tá muito quietinho. Com isso a gente vai, né? Fugindo ali do Ocon. É, acho que não tem como brigar com o Vestapen não, hein? Se ele vier pra cima, acho que eu não vou brigar muito. E aí... Como eu consigo tirar proveito lá daquele trecho do... Do... Do S... E aproveito daquele trecho do... Do S, eu vou... Ficar acompanhando o Vestapen, como eu falei. É... Se der pra brigar, eu vou brigar. Tá aí. Pra deixar... Não brigar muito, nem como. Ok, perdemos a posição. Concentra. Olha só, como é que esse trecho aqui eu sou bem mais rápido que os outros. Não vou nem... Tentar passar... O Electrek acabou de passar o... O Ocon, né? Será que vai ter um novo encontro entre eu e o Electrek? A carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Agora só foi pra cima e passou o Ocon. O Ocon já está ali, ó. Perto de entrar na zona de pontuação. Eu acho que eu consegui pegar o DRS. Ou não. Não. É... Não peguei o DRS. Infelizmente. Agora é o Alonso pra cima do Ocon. O negócio é andar aqui perto do meu estado, como eu falei, tentar abrir uma vantagem ali para o Leclerc, para quem sabe, no final da corrida, a decisão só seja entre eu e ele. Olha só. E aí sigo aqui perto, já recarreguei a bateria, o Leclerc não consegue abrir para o Russell, né, tomara que tenha ali uma briginha entre o Leclerc e o Russell, para fazer os dois perderem tempo, aí pelo menos o segundo lugar eu vou garantir nessa corrida. Temos a mesma metade da corrida, galerinha que largou de médio, né, ou seja, 90% do dele, já parou, já tocou pneu, o Albon já abandonou a corrida. Estamos alcançando o carro à frente, mas cuidado, precisamos manter os mesmos pneus até o fim da corrida. E a aço está com problema no motor. E estou aqui, ó, na frente do Norris, já tendo feito o pit-stop. O restapen, como eu já imaginava, foi embora. quero ver que o nosso cordeiro do L воды vai fazer. Não tentou me atacar, ficou na dele. Não tentou me atacar, ficou na dele. Fez o correto, porque se ele vier me atacar eu vou me defender e ele vai perder tempo. Já está demorando bastante para parar então, tem que ver aí que pneu ele está planejando colocar. Se é com o macio ou médio. O Russell provavelmente vai ser o terceiro. O Norris foi com o Borges. A senhora também vai. A minha vantagem com o Russell já é aí de praticamente sete segundos. Mas ele já voltou bem atrás do pé. Mas ele está no médio então a tendência é que voar a pista. O Ricardo pra mim é surpresa, consegue se manter ali a frente do George Russell mesmo com o pinhão gasto. Que pra mim é muito bom, enquanto eu to aqui de novo recarregando a bateria. Ah, que o Ricardo chegou no piastro. E se deixar o Alonso chega, o Alonso o Leclerc. Vamos ver se o Norris vai ter tempo de brigar. Ligar com o Pérez e o pessoal aqui do pódio. O Alvair tava bem posicionado, ele tava na sexta posição. E a Dali junto com o Alonso e o Leclerc. Aí as ultimas três voltas de corrida. É isso, né? É... Tô aqui em segundo. O Osso tá tirando a diferença, mas é pouca coisa que ele tira. O Norris já tá em pouco mais, tá difícil pra ele chegar no Alonso. Até porque essa altura o... O pneu médio do Norris já deve tá bem gasto. Então vai ser difícil ele chegar no Alonso. Por isso o Verstappen, ó. Disparou. É assim que a gente conhece ele, né? Dia normal dele. Ele passa, vai embora... E deixa o segundo colocado na saudade. O cara não sou eu. O Alonso ali tá conseguindo manter mais ou menos do segundo. Deixa o vantagem. Do Norris. O negócio do Norris é acertar a enquadre, né? Tem que acertar a enquadre, né? Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 52.9 segundos. O Socorro. Quase um minuto na frente do Verma. Ele tá ali a frente. Ele é o Stroll. O Stroll rodou. Muito pouco. O Stroll não causou bandeira... Bandeira vermelha ou até, de repente, a entrada, não sei o que tá. Tô bem aqui, ó. Bem depois dessa reta que eu vou tá passando agora. Só que, pra nossa sorte, o Stroll rodou. Mas ele foi pra área de escape, né? Ele rodou. Foi parar na área de escape. Ele não ficou no meio da pista. Trancando todo mundo. E aí, ele literalmente tem que ficar parado bem aqui, ó. Nessa área de escape aqui que eu tô passando agora. Ele ficou parado no carro. Deixou todo mundo passar até o Verma. E aí, ele conseguiu voltar. Opa! O carro aí já demonstrando o desgaste do motor. Eu comprei algumas melhorias no carro, no motor. Chacia aerodinâmica. Vou ver se eu compro mais coisas por habilidade. E vou comprar uma melhoria pra melhorar o desempenho do pitstop da equipe, né? Pra diminuir a chance de falha. Depende de quanto eu vou ganhar, né? Última volta! Vamos! É a última! Parece que não vai ter nenhuma alteração. Está bem. Treze segundos a minha frente. Eu aqui em segundo. Doce em terceiro. A condição de primeiro do oce também é um pouquinho melhor do que a minha. Ele parou uma volta depois. Mas tá fazendo diferença a favor dele. E aí, a gente vai ter o Alonso em quarto. Do noves em quinto. Pérez em sexto. Noves em sétimo. Noves em quinto. Noves em sétimo. Noves em quinto. Noves no alonso. Alonso. Aí lá, última curva pra mim. O Verstappen já cruzou, já ganhou. E eu mais uma vez no pódio. Em segundo. Tá aí. Ótimo, terminou bem. Você aumentou o ritmo e conseguiu o que pedimos. Bom trabalho. Mais um pódio, né? Só não subir no pódio no Japão até agora, no campeonato. Pérez foi eleito piloto do dia. Aí está a bandeira quadriculada. Vamos ouvir o hino nacional dos Países Baixos mais uma vez. Pois a vitória é de Max Verstappen. Pois é, três vitórias seguidas só ajudam a elevar ainda mais a confiança. E o objetivo final, que é vencer o campeonato, tá ficando cada vez mais perto. Agora, sabe David, cabe a concorrência tentar cortar essa série de vitórias o mais rápido possível. Que vitória fantástica para a equipe da Red Bull. Hoje, tiveram um desempenho excepcional, nos mantendo grudados nas cadeiras durante toda a corrida. Parabéns para a equipe. Ó, três vitórias seguidas, falou aí, né? Eles estão contando a vitória na Sprint. Mas o Sprint não conta, né? E está aí a festa do champanhe. Andre Neal ainda, né? E aí, para onde vai o Andre Neal ano que vem? Ferrari, Aston Martin, quem sabe a Mercedes, a McLaren. Vai curtir umas férias. Ninguém sabe. Foi um final de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Pode vir o próximo. Estou prontinho. Então, está aí a somatória dos pontos do final de semana de Sprint. O Verstappen somando 33 pontos, o número dele. Eu somei 22. O Russell, 20. O Noves, 17. O Pérez, 15. O Alonso, 14. O Leclerc, 9. O Piazzi, 4. O Hamilton, 2 pontos. Gasly e Ocon, 1 ponto cada um. E está aqui, então, o resultado da corrida principal. Vitória do Verstappen. Eu e o segundo. O Russell, 3. O Alonso, 4. O Noves, 5. Com a melhor volta. O Pérez, 6. Depois, o Leclerc, Piastre. Hamilton e Ocon. Completando aí a zona de pontuação. Hamilton terminou em 9. E o Berman, ali em 21. Tem que melhorar o nosso carro para ver se o Berman chega lá, né? Aí, no campeonato de pilotos, Verstappen é líder, 11 pontos. Eu estou dois pontos atrás do Norris. Aí, o Piastre, Leclerc, Russell, Pérez, Alonso, Hamilton, Ricardo, Ostroll, Gasly, Magnussen, Tissunuda. Seguimos com o Albon, Ocon, Hockenberg, Sainz ou Bottas. E, zerados, o Sargent, o Zoo e o Berman. Nas equipes, a Maquinário e Liderando. A Red Bull se aproximou. Aí, a minha equipe. Mercedes, Ferrari, Aston Martin, a Racing Bulls. O Visa Cash App, como está aqui. A Alpine, a Haas, a Williams e a Salbe. Então, vamos avançar. Ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recursos. Ver aí como é que a gente está de rivalidade. E ver o que acontece antes da gente ir lá para Imola. E aí, voltamos. 6 a 2 no Bottas, na nossa rivalidade. E eu acho que já em Imola eu posso ganhar essa... Já não, eu vou ganhar essa rivalidade em Imola. Ó, nível 11 de fama. Eu esqueci que a partir do 10 eu já posso comprar algumas melhorias para mim de nível 2, né? Melhorias pessoais. Eu vou comprar alguma coisa lá para a fábrica. Eu já tinha comprado alguma coisa lá para o motor. Para o pessoal da cadeia cinemática. Ó, eu sofri dano por ter trocado a caixa de câmbio, né? Aproveitei, né? Já que aqui tem... Agora, nos finais de semana de Sprint, são dois parques fechados, né? Então, aproveitei. E esse aqui é o último vídeo, né? Provavelmente que eu devo estar postando antes de começar na Fórmula 1, lá no modo carreira de piloto. Porque as grandes novidades desse jogo estão lá, né? Aqui o modo My Team é tudo a mesma coisa desde que ele começou no Fórmula 1 2020. Agora, as grandes novidades mesmo estão lá no modo carreira de piloto. Então, acho que já a partir de Imola, aí já vai começar o revezamento. Um dia vídeo de modo My Team, outro dia modo carreira de piloto. Falhou uma peça aqui, ó. Vamos ver se dá tempo de instalar antes, é... Programar as atividades da equipe até... 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 Até Imola. Consegui preencher tudo. Cabo de conjunto falhou. Vamos ver se dá tempo de instalar antes, é... Antes de ir pra Imola. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, comprei uma melhoria pra mim. Não, na fábrica não dá pra comprar. Tivemos um problema grave na linha de produção no início dessa semana. E isso fez com que todo pacote de desenvolvimento pra esse final de semana falhasse. Todos os redesenvolvimentos vão precisar ser pedidos pela tela de P&D. É... Fomos procurados por uma empresa de construção que quer comprar um dos nossos terrenos pra construir um conjunto habitacional. É um local que alguns funcionários do departamento de aerodinâmica usam para caminhadas na hora do almoço. E observação de passos, eles estão oferecendo muito dinheiro. Eu vou sugerir. Obrigado. Agradeço por reservar seu tempo pra nos ajudar. Não perco moral com o pessoal de aerodinâmica. E tão pouco Eu vou deixar de ganhar o dinheiro. É, o pessoal lá da cadeia cinemática gostou, né? Que eu comprei melhoria pra lá. Ah, o conjunto de cabo tá aí. Vai ser instalado pra Imola. Tá aí, conjunto de cabo instalado. E chega de final de semana com corrida sprint. Agora a gente vai pro final de semana de corrida normal É, em Imola. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E me segue aí nas redes sociais, como sempre. Tá tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.